Pessoal, o cliente pediu pra fazer essa parede aqui, ó, de drywall. A grande dificuldade que eu tive em fazer essa parede foi fazer ela sem apoio. Por quê? Porque a laje em relação à parede era muito alta. E eu não ia fazer a parede até lá em cima, então eu fiz ela sem apoio. Agora eu quero te perguntar, você já fez uma parede como essa? Você gostaria de aprender como é que eu fiz essa parede passo a passo? Vou mostrar tudo, não vou esconder nada de você. Se você quer, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar do zero como é que eu construí essa parede, tá beleza? Vamos pra obra! Fala galera, bem-vindos ao canal Drywall para Todos. Eu sou o Thiago Moraes e você está no maior canal de drywall do Brasil. Galera, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma parede do zero, passo a passo, sem nenhum apoio em cima. Eu vou te mostrar nesse vídeo, esse vídeo ficou top demais. Já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal que aqui tem vídeo toda semana. É gratuito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, tá bom? Você não paga nada por isso. Agora, se você quiser estudar drywall numa escola séria, de verdade, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você. Não sei se vai estar aqui ainda, mas dá uma olhadinha aqui embaixo, clica no link e faça o seu cadastro pra você participar da minha próxima turma aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Vai ser aula prática, beleza? É isso aí e bora pro vídeo. Bom, eu vou dividir esse vídeo aqui em sete passos simples pra você fazer uma parede de drywall do zero, tá? Bom, o primeiro passo é você precisa marcar a sua parede, marcar o chão. Você faz o elemento ali de onde vai sair a sua parede, você marca o chão, o chão e também a parede. Nesse caso, como está sem apoio, você começa primeiro marcando só o chão e a parede. Uma vez que você marcou o chão, agora você vai fazer a distribuição das suas guias, tá? Coloca a guia no chão ali, fique atento se vai ter porta, se for ter porta, tem que fazer aquela dobragem de 15 a 20 centímetros pra reforçar aquela estrutura na parede ali, tá bom? Bom, o passo de número 3 é o seguinte, você vai começar a fazer a sua distribuição dos montantes. Agora, como é que vai funcionar? Você vai colocar primeiro o seu montante dos cantos, tá? Nesse caso aqui, principalmente dos cantos, porque a partir desse montante, eu vou colocar a minha guia em cima. Se eu tiver apoio, ou seja, se eu tiver uma laje, um reforço ali, onde eu possa prender a minha guia, fica no passo 2. Você coloca a guia no chão e guia no teto, tá bom? Como você não tem apoio nesse caso aqui, primeiro guia no chão, depois montante nas laterais, aí sim a guia em cima. Feito isso, você vai fazer a distribuição dos seus montantes a cada 60 ou a cada 40, dependendo do seu projeto. Não se esqueça de colocar reforço montante duplo, onde vai ter porta, tá bom? É muito importante você colocar esse montante duplo, porque ao abrir e fechar a porta, esse impacto acaba sendo muito pesado pra porta, e se você não tem um montante duplo ali, um dentro do outro, ou com a madeira no meio tratada, você pode ter eventuais problemas. Passo de número 4, você vai fazer a sua infraestrutura. O que vai passar nessa parede? Vai passar uma parte hidráulica, vai passar uma parte elétrica, é a hora de você passar ali os seus conduítes por dentro dessa parede, tá? Pra você não ter problema no futuro, não esquecer nada, né? Não ter algum problema, você começa a pensar já, vai passar ou tubulação de água ou elétrica. Passo 5, chegou a hora de você fazer o seu primeiro chapeamento. Inclusive, tem pessoas que gostam de fazer a infra depois do primeiro chapeamento, depende de cada profissional, tá bom? Eu também gosto de fazer a infra depois que tem o primeiro chapeamento, porque fica muito mais fácil de eu colocar caixinhas, né? Caixinhas na placa de drywall, caixinhas elétricas, 4x2, 4x4. Então, nesse passo você vai começar a colocar as suas primeiras placas. Atenção na hora de colocar essas placas, porque essas placas têm que ficar amarradas. Algumas pessoas perguntam pra mim, Tiago, a placa tem que ficar em pé, tem que ficar deitada, tem alguma norma que exige que ela fique em pé ou deitada? Não tenha uma restrição no caso de parede, tá bom? Teto é diferente, mas no caso de parede você não precisa se preocupar, ela pode ficar em pé ou deitada, desde que você respeite a paginação. E também a amarração das placas, ela não pode ficar alinhada uma com a outra, ela tem que ficar sempre desencontrando ali, fazendo desencontro, pra essa parede ter uma melhor resistência mecânica, tá? Passo de número 6, chegou a hora de você fechar essa parede. Fique atento, antes de você fechar, se vai ter algum isolamento acústico que você vai precisar instalar primeiro. Se for ter isolamento, você coloca o seu isolamento. Se não for ter isolamento, você pode fazer o seu segundo chapeamento ali, sempre lembrando também de ficar desencontrando as placas. E agora, o último passo é fazer o tratamento das juntas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando melhor como é que funciona um tratamento perfeito. Vou deixar no card aqui em algum lugar, ou então procura aqui no canal tratamento de junta mais detalhado, tá bom? Mas basicamente, você vai fazer a colagem da fita, passar... Uma vez que fez a colagem, espera sempre dar um descanso, né? Um intervalo entre as demãos. A norma pede pelo menos 24 horas entre uma demão e outra. Fez a colagem, você vai dar a segunda demão. Tiago, quantos demãos você tem que dar de massa? Então, não existe uma regra. Desde que fique uniforme ali, você faça o espaçamento correto da massa, e que a fita não fique aparente. Então, pode dar duas, três, quatro... Aí você escolhe aí, desde que essa fita não fique aparecendo. Lembrando sempre do tratamento de junta. Junta de topo, pelo menos 20 cm. Perdão. Borda rebaixada, pelo menos 20 cm. E junta de topo, de 50 a 60 cm de espaçamento, para ter um tratamento ideal. E aí, pessoal? O que você achou desse vídeo? Você curtiu esse conteúdo de parede? Nós queremos uma parede do zero. Deixe aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. Se você pegou alguma sacada que você não sabia. Se você gostaria de mais conteúdo como esse aqui. Deixe nos comentários. Seu comentário é muito importante. Deixe um like nesse vídeo. Você vai me motivar a fazer mais vídeos como esse. Se inscreva no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos. É gratuito. Está aqui embaixo. E se você quer estudar drywall, não deixe de clicar no link aqui embaixo para você ir direto para o meu suporte e fazer a sua matrícula para você estar na minha próxima turma de drywall. Está beleza? É isso aí. Vamos para a obra.